Divã do seu jeito, do seu gosto, falando de uma marca que é um sucesso de vendas aqui na loja, que é a Escalon. Conhecida muito pelo seu jeans, que veste super bem, qualquer biotipo e qualquer gosto, né? Qualquer biotipo. E é um tecido nobre, com uma elasticidade, com uma forma confortável de vestir. Até a cintura, né? Que a gente fala, que é muito importante. A cintura é mediana, deixa aquele bumbum bonito. Deixa, deixa tudo em ordem, sabe? Cai bem. A Escalon, pensa nisso. E a numeração da Escalon também, que é muito bacana, né? É do 38 a 52. Então é pra todo mundo. Agora o puído super em alta, pra quem tava procurando. Não é porque tem uma modelagem que é bem gostosa e tradicional que não vai ter uma tendência de moda, pelo contrário. Bárbara, bárbara, deixando vocês modernos. É isso mesmo. Olha que coisa mais linda. O puído agora muito em alta, então você encontra também na Escalon. E vocês vão ver na manequim também, tá? Que ficou demais, né? Que ficou tradicional. Isso. Aí, e aí nós temos também, eu gosto muito do jeans escuro. Acho uma peça, assim, fundamental. Então, pra quem é mais tradicional, tem o jeans escuro também. Também. Que é Escalon. Que não pode faltar. Mas aí tem uma variedade, é tão grande. Sempre a gente tem. Tem flair, tem ságio. Mas hoje a gente quis dar, assim, uma ênfase no jeans, tá? Tanto tradicional como bem diferente. E além do jeans, a Escalon também tem umas peças super fofas. Mas olha só as t-shirts. Lembrando aí também dessa coleção jeans, né? Uma referência. A gente fez até uma composição aqui na nossa manequim. Mostrando que a marca é diversificada e tem muitas opções pra você. Bom, eu gosto. Eu tenho uma calça da Escalon, gente. Ó, tá lá. Dura, dura e veste com fórmula. Parece que foi feita medida. Adoro. É muito boa. É muito boa. Bom, é Divan, né, gente? Trazendo o melhor pra você sempre. E onde está a Divan? Na rua Floriana Peixoto, 740, entre a Governador e a Bonwarte. É o telefone. 34360-591. Divan. Do seu jeito, do seu gosto. Mas assim, nós estamos ansiosos pra vocês verem as novidades. É uma delícia. Confira, Divan.